O que é que tem na sopa do neném? O que é que tem na sopa do neném? E aí, galera, deixa eu ajustar o microfone aqui, que às vezes a gente esquece, né? Botar o microfone aqui onde ele não aparece na câmera, essas coisas você só vê aqui no Oblu, que eu esqueço mesmo. Aqui tá bom o microfone, aqui tá bonzinho, não tá? Aumentando aí o volume da minha voz. Vamos para a análise, é o review dessa vez, não é o React, do capítulo 311 do mangá My Hero Academia. Um baita capítulo, hein? Eu sei que alguns membros do fandom de My Hero Academia já estavam querendo ver o que tá acontecendo na UA, será que vai ter outros núcleos, o Bakugou vai protagonizar alguma coisa? Vai! A gente vai ver Todoroki e Bakugou, são personagens populares, mas a gente tá num mini-arco, eu diria, centrado nessa união do Deco, do All Might e do Top 3, né? Então eles tão querendo atrair a Liga dos Vilões, vamos ver o que é que vai acontecer, e aí também veremos as consequências disso, a partir daí é que eu acho que veremos outros núcleos atuando. Eu acredito até que os alunos da UA vão ter um lado mais rebelde nessa situação toda, né, que a sociedade tá passando. Mas vamos lá pro capítulo 311, que tem o título Aí Vamos Nós! Here we go! Olha, galera, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, também ativa o sininho e configura o sininho pra receber todas as notificações. Fica sabendo também que hoje, dia 10, é o último dia da Nihon Golden Week, é o evento do Ricardo Cruz, onde ele ensina japonês de graça. Se você estiver vendo esse vídeo no dia 11 de maio, já começou as vendas do curso, e o link tá aí na descrição. Então, ó, aproveita, lembrando que eu ganho uma comissão se você faz o curso do Ricardo Cruz pelo meu link, beleza? Por falar em comissão, se você tá pensando em comprar alguma coisa, vai aí pelo nosso link da Amazon. Pensou em comprar qualquer coisa, vai por esse link, que você ajudou o AllBlue de uma maneira que você nem percebe, porque eu ganho uma comissão sem nenhum custo adicional pra tu, beleza? Tanto no curso do Ricardo Cruz, quanto em compras da Amazon, não tem custo adicional. Eu conto contigo, porque isso tá ajudando muito ao AllBlue continuar. Se você acredita no meu trabalho, peço encarecidamente que você tenha essa vontade de comprar pelo nosso link. E vamos lá, pessoal! A gente tem um capítulo que ele reitera tudo aquilo que a gente já vem comentando sobre o armamento da população, né? Tem uns vilões, dessa vez não são civis, que estão atirando contra o Endeavor. É uma arma que dispara pregos, mas ela foi melhor aprimorada pela Death Nerath. Então você vê que é um plano dos vilões. Vamos armar a população, vamos soltar um monte de prisioneiro, né? De diversas prisões, não só de Tartarus, pra criar um caos pra população achar que precisa se armar quando não precisava, né? Então a gente tá nessa situação de caos imposta pela liga dos vilões. O Endeavor tranquilão prende esses vilões. Acredito que um deles escapou. Mas bom, o Endeavor manda lá pra uma das prisões pros policiais que tem capacete de mandaloreano, né? Lembrando que o Rory Calls Correia, o autor de My Hero Academia é fãzão de Star Wars, então é uma maneira dele prestar homenagens. E aí a gente vê uma cena bem triste do povo jogando garrafa d'água, latinha, pedra no top 3. No Endeavor, no Hawks e no Best Genest, dizendo que eles são irresponsáveis. Esses vilões estão aqui por conta da falta de atitude de vocês. Olha o que vocês fizeram com a sociedade. E o Endeavor, ele tem uma postura bem humilde, ele tá querendo resolver esse problema. Ele... O Endeavor, ele se coloca meio que numa síndrome do impostor. E ele era, né? Um impostor até uns momentos atrás. O Endeavor agora que tá abraçando o heroísmo de verdade, dentro do mundo, dentro da sociedade de My Hero Academia, né? E ele agora tá pagando o preço por esse impostor que ele foi até o momento porque ele não era herói coisa nenhuma. Ele era um cara simplesmente egoísta que queria fazer o seu filho superar o All Might. Mas agora ele tá entendendo, né? A sociedade melhor. Mas é muito triste ainda assim a visão, né? A sociedade foi transformada pelos vilões. E aí, no automóvel do Best Genest, a gente vê um papo bem legal entre o Top 3, entre o Best Genest, entre o Hawks e entre o Endeavor. A gente descobre que essa união All Might, Deco e Top 3 foi proposta pelo Deco. Então, pô, o Deco sabe que o Alpha One, que é a cabeça da Liga dos Vilões, tá querendo One for All. Então, Deco é o alvo. Então, ó, vamos me usar pra atrair a Liga dos Vilões. Tudo em conjunto. Uma vez atraindo eles, eu chamo vocês. Então, é por isso que o Endeavor, o Hawks e o Best Genest estão atuando ali num perímetro meio próximo do Deco. O problema é que o Endeavor quer agora se afastar um pouco mais pra não levantar tantas suspeitas. Continuar nessa parada proposta pelo Deco. Eu sou o alvo, eu sou a isca. Se vier algum membro da Liga dos Vilões, todo mundo se junta. Me preocupa essa posição do Endeavor de querer ficar um pouco mais longe da área de atuação do Deco, apesar de ainda estar ligado, porque ele pode não ter percebido, tanto o Endeavor quanto o Hawks quanto o Best Genest, o que aconteceu no final do capítulo. Então, bom, o Top 3, eles vão falando sobre o Alpha One, que o All Might deixou ele num estado em que ele precisava de tubos pra respirar. Então, todo o plano dele era sobre aperfeiçoar um corpo perfeito pra ele. não dá mais pra ele usar o corpo antigo, vamos aperfeiçoar o corpo do Shigaraki Tomura. É desse corpo que eu preciso. E é muito louco porque a gente tá nesse processo, né, de ver o Alpha One se apossando do corpo do Shigaraki e é nesse aspecto que o Deco vai querer salvar o Shigaraki. Porque não vai ser mais o Shigaraki ali no corpo. O Shigaraki vai ficar num cantinho escuro dentro da sua própria mente aprisionado. é até muito louco, né, porque me lembrou o filme Corra do Jordan Peele, né, o Get Out, porque tem uma parada de lavagem cerebral em que outra pessoa se aposta do corpo e aí você fica sabendo o que tá acontecendo mas você não pode controlar aquele corpo, é outra pessoa no seu corpo. Isso é muito louco, então o Deco vai querer salvar o Shigaraki disso, será que o Shigaraki pode reaver o seu corpo ou ele vai morrer no processo? Será que salvar o Shigaraki é fazer o Shigaraki morrer? Bom, então o Alpha One que é aquele corpo e é louco pensar que se não fosse a ação dos heróis o Alpha One teria conseguido o corpo já agora 100%, lembrando que o corpo do Shigaraki tá 70% ativado pelo cientista e que bom que o cientista o Garak foi preso porque agora, né, como é que o Alpha One vai fazer pra aperfeiçoar o corpo do Shigaraki pra ele tomar posse de uma vez por todas? Ele vai precisar de um novo laboratório, um novo cientista, mas vai demorar mais um pouco o processo. Então, toda essa guerra de Jakku ela foi muito pertinente pra esse ponto e é um ponto essencial, né? Mas eu acredito que o Alpha One vai tomar o corpo do Shigaraki em 100%. por que ele quer o corpo do Shigaraki? O Top 3 conversa sobre isso também. O Hawks ele fica pensando, né, pô, eu não entendo porque a fúria do Shigaraki é tão essencial. O Alpha One ele não é um cara cheio de raiva, mas aí o Bass Genest ele pontua, né, mas será que ele não tem raiva o suficiente? Precisa de um estado de muita ira pra você conseguir tomar o One for All. O Alpha One não conseguiria sozinho, por isso que ele precisa do corpo do Shigaraki. Então ele chega a uma conclusão que o Alpha One ele não sente raiva, ele é um cara malicioso, ele tá sempre rindo, então ele não tem essa ira, essa fúria que o Shigaraki tem. Então ele vai pegar esse sentimento do corpo do Shigaraki pra conseguir pegar o poder que ele tanto quer. O One for All. E aí, beleza. Depois desse papo do Top 3 a gente vê o All Might preocupado com o Deco, o Deco tá dormindo pouco, o Deco tá com pressa, né, pra atrair a Liga dos Gilões. O fardo que o Deco carrega é muito grande, então eu sinto que o Deco quer resolver as coisas da maneira mais rápida possível. É bem triste que o All Might lembra do Night Tide pedindo pro All Might dormir mais, se tá se esforçando muito. Então, o All Might entende o que o Deco tá fazendo, né? É aí que o All Might vê que o Deco sumiu do radar. Como assim? O All Might tava conseguindo acompanhar o Deco através de um GPS, mas o Deco sumiu. Acredito que isso já foi a artimanha dessa vilã e a gente vai comentar sobre ela já já. E aí vem uma granada e explode o carro do All Might, velho. Vem uma granada do lado dele, do lado de fora do carro, mas ainda assim explode. Eu acredito que o All Might deve ter se ferido. Esse carro dele, ele parece ser um blindado, certo? não só as janelas, toda a forma do carro parece ser um carro bem robusto que pode ter aguentado um impacto. O All Might precisa disso. E a gente ainda, né, coloca um plus que a gente vem chamando esse carro do All Might de Batmóvel e a gente sabe o quanto os Batmóveis, os diversos filmes do Batman, são resistentes, né? Mas sei lá, vai que é um carro normal. Então é uma situação que ela fica preocupante, né? O que aconteceu com o All Might? Acho que ele pode ter se ferido. E aí a gente vê o Deco que tenta até pegar uma Kunai, mas ele não consegue. O sentido aranha do Deco, aquele sensor de perigo, não funciona. Lembrando que o sensor de perigo é uma das novas quirks do Deco que veio do quarto portador do One for All. E aí vem uma Kunai com um microfone dizendo que o Deco vai vir com ela. Você vem comigo. Então, Deco, opa, tem alguém aqui por mim. Alguém mandado pelo Alpha One chegou. Vamos lá, aqui vamos nós, que é o título do capítulo. E aí a gente vê uma evolução da Momo e a Uruzu. Galera, a gente tem muito o que falar. Essa mulher foi enviada pelo Alpha One. É uma atiradora de elite, é uma sniper, é uma franco-atiradora. e no react eu até fiquei pensando que ela, as duas pernas dela tava dentro dessa bota com o zíper, mas é só a perna dela que tá apoiada no parapeito e a outra tá atrás dessa primeira perna. Então, foi uma ilusão de ótica, né? A gente vê as granadinhas dela um pouco diferentes da que ela usou pro All Might, a granada que ela tem na cintura tem uma faixa, mas eu acredito que foi ela que jogou ou alguém que tá trabalhando pra ela jogou essa granada então ela já afastou o All Might deve ter sido ela também que deve ter apagado o rastro do Midoriya no GPS do All Might ela deu um tiro de sniper só que ela disparou uma kunai não, essa kunai ela pegou do cabelo e jogou no Deco mas parece que ela consegue criar objetos a partir do próprio corpo por isso que eu brinquei aqui que ela poderia ser uma evolução da Momo e a Oi Orozu e ela diz se você quer continuar inteiro vem quietinho até onde eu tô e agora o Deco vai usar a bomba de fumaça ele não foi rápido o suficiente mesmo com o sentido aranha pra desviar da kunai dela e ela tá aí com um sniper muitas pessoas até questionaram por que o Deco não desviou com o sentido aranha a gente tá chamando aqui popularmente do sentido aranha porque é muito rápido galera, uma coisa é o Deco prever um soco e desviar essa nova quirk dele é tipo uma rápida observação de um One Piece pra quem tá mais familiarizado com um One Piece mas eu acredito que um tiro assim uma kunai principalmente um tiro de um sniper é muito rápido pra o Deco poder desviar então tá aí o problema ele tem a Black Whip ele tem a flutuação a cortina de fumaça eu acho que a cortina de fumaça pode ser útil ou o Deco realmente vai pagar pra ver e vai chegar pertinho porque eu acho que contra essa mulher se o Deco tenta driblar ela de longe ele se ferra eu acho que se o Deco ele leva o combate pro mano a mano melhor e claro que não poderíamos deixar de notar o Tissaki o Overhaul que tá ali sem braço o que é que ele vai poder fazer será que ele tá ali pra tripudiar do Deco ele pode usar a sua quick de deteriorar as coisas que é uma quick até parecida com a do Shigaraki qual o papel do Shisaki outra coisa essa mulher a gente nunca viu ela não tava na nova liga dos vilões composta pelo Shigaraki pelo Dabi pelo Spinner pelo Mr. Compress pela Toga então será que ela tava presa em Tartarus e ela faz parte de um outro momento da vida do Alpha One eu não acredito que ela é da primeira liga dos vilões de séculos atrás não acho que é todo mundo que ganhou uma longevidade absurda pra ela ainda tá viva aí mas eu acho que ela é uma seguidora do Alpha One de algum tempo atrás de uns 10 anos atrás ou ela foi contratada agora ela fugiu de Tartarus e enquanto o Alpha One tava fugindo ele fez uns contatos querem vir comigo? eu pago bem tem vilões como os do começo do capítulo que estavam disparando prego no Endeavor que tão atuando por conta própria eles não receberam ordens do Alpha One tem vilões que foram soltos foram libertos pra tá causando caos na sociedade pra justamente né criar uma cortina de fumaça pros heróis enquanto a liga dos vilões enquanto o Alpha One no Shigaraki ficam aí no low profile dando essas ordens pra certos personagens importantes como essa atiradora então eu quero saber o que vocês acham dela de onde ela veio ela é só uma assassina de aluguel contratada ou ela já pertenceu a um grupo anterior do Alpha One qual seria a quirk dela? ela parece ter uma vibe meio Momo Yaoi Orozu de criar objetos mas é meio orgânico né ela cria do próprio cotovelo será que ela só pode criar armas e aí ela seria uma Baby Five de Mahio Academia essa Kunai que ela tira que é um prendedor de cabelo ela já jogou uma no Deco com um microfone ela só tem duas ou ela pode criar outras coisas também ela tem uma granadinha aí também então vamos discutir isso tudo quero muito ouvir vocês no caso ler vocês através dos comentários é isso meus queridos até a próxima tchau tchau tchau